Agora, Xuxa, a gente quer falar sobre você na sua infância. Você veio do Rio Grande do Sul, pra cá, pro Projáquio. E você, como é que você era criança? Você é coisa de norma, por exemplo, já comeu meleca? Não, meleca não... É porque eu tenho mania de limpeza. Eu tomo de três a quatro banhos por dia. É? É. Três a quatro banhos por dia? Mas porque você se joga na terra ou você tá parada e fala, outro banho? Não, eu acordo e tomo um banho. Antes de dormir, outro banho. Aí, no decorrer do dia, se de repente eu vou provar uma roupa, eu tomo um banho antes e tomo um banho depois. Dá uns quatro banhos assim. Nem mais fácil lavar a roupa, não, gente? Três banhos é normal. Às vezes, quatro. Gente, eu, antes da pandemia, eu dormi assim. Te apresentei aqui, tu, chega em casa, durma, acorda, eu vou pra Eliana, vou assim. Mamara, eu jamais iria, mas assim, eu vou sair de casa, eu vou assim. Normalmente, agora eu vou mudar, porque eu aprendi que é o correto, né? Higiene, né, galera? É. Eita, aprendi agora. Já caiu na porrada com outra criança? Uma vez. É? Uma vez. Porque minha mãe me ensinava o seguinte, você não podia levar desaforo pra casa. E um dia eu tava paradinha, que assim, aí veio uma menina, olhou pra mim e falou assim, odeio gaúcha, e pum, me deu um soco no olho. Eu não fiz nada. Ela me bateu e todo mundo, iiii, bateu e não sei o quê, porrada, porrada. E eu fui atrás dela. Eu fui atrás dela, corri, corri, dei uma rasteira nela, porque eu fui criada por irmãos, né, não por meninas. E eu sabia bater, porque eu apanhava muito dos meus irmãos. E aí eu bati bastante nela, deixei ela bem deformada. Foi uma vez só que eu bati na minha... Não é sério, porque ela caiu no chão de cara pro chão, assim. E eu subi nela e fiquei batendo com a cara dela no chão. E eu parei quando eu vi sangue, quer dizer... Isso, Júlio. Sério, eu nunca fiz isso na minha vida, gente. Eu só fiz uma vez. Não, sério, não foi... A gente já tinha um depoimento dela, mas ela não fala mais. Não, ela ficou realmente... Quebrou o dente dela. Ela teve bastante... Aí demorou uns 10, 15 minutos. Eu fui lá pra casa pra explicar pra minha mãe o que tinha acontecido. E aí chegou a menina. E a menina chegou muito deformada, porque depois de alguns minutos ela ficou inchada. E a mãe tava segurando a orelha dela, dizendo, pede desculpa pra Xuxa. Pede desculpa que isso não se faz. Então a mãe sabia que ela tinha feito uma coisa errada. Então eu falava, não, não. O que você fez isso? Eu ficava olhando, gente, eu não fiz tudo isso. Eu não fiz. A garota tava bem deformada. Não, o que eu acho melhor é que você fala isso com muita tranquilidade. Então eu peguei, né, eu quebrei a clavícula dela, eu tirei uma costela dela, eu operei ela com os meus sisos, e eu tirei, eu rasguei ela do meio, e hoje em dia era uma tartaruga. Foi por aí, foi por aí. Maravilhoso. Um beijo pra você que acha que faleceu, mas, poxa... Será que ela deve... Não, obviamente ela não vai esquecer, porque eu quebrei, eu acho que o dente dela, o nariz dela ficou bem deformado. Eu acho que... É, Xuxa, é alguém pra gente fazer uma oração, pra gente sair daqui, se puder. Vamos, padre, chapa de mel, a gente dá um pedidinho. Você já fez pirraça, escândalo na rua, aquela coisa de, ai, não vou sair, sabe o quê? Tira a roupa, fica no chão. Já fiz pirraça quando eu fui o dentista, que me falaram que iam botar uma anestesia, que não ia doer. Aí ele fez anestesia, eu pequena, doeu pra caramba, e eu saí correndo com a boca anestesiada, voltei pra casa chorando, e a minha mãe foi querer me pegar, e eu fiz toda essa pirraça, me joguei no chão, dizendo, não, não, não. Aí a menina tava te lendo rindo, deformada. Viu como é que a vida dá troco, galera? E eu tinha um amigo invisível, você tinha um amigo invisível? Eu tô com ele aqui, Jorjão, dá um beijo na Xuxa. Você não deu um boa noite, gente? Eu tinha, eu tinha um namorado, eu perdi verdade e invisível. É mesmo? Xuxa, eu sou muito esquisita, né? Eu falo sozinha, sem estar sozinha. E não, eu falava bastante sozinha. A minha amiga chamava Anne. Ela tinha o cabelo encaracolado, preto. Eu fui embora quando eu tinha 11 anos, ela desapareceu da minha vida. Por que? Você se despediu de mim? Não, nem se despediu de mim, nem nada. Eu simplesmente fui embora. Eu acho que deve ser porque eu ganhei um cachorro. Aí ela ficou bolada. É, acho que ela ficou bolada. Aí eu, delicadamente, peguei a Anne, bati bem com a cabeça dela, assim, no chão, e ela ficou toda deformada. Você já cometeu aqueles delitozinhos que a gente faz bastante, começa a falir um monte de loja, quer pegar uma coisinha na loja, assim? O que a gente chama de roubo? Furtos? Furtinhos, furtinhos. Uma vez eu roubei um doce, chamado goiabinha, que eu não como nem a palavra por causa disso. Foi uma amiga minha que me ensinou a roubar. Eu chegava, assim, em cima do negócio e pegava a goiabinha e escondia, assim, sabe? E aí eu cheguei em casa e não consegui comer nem a goiabinha e até hoje, se você me der uma goiabinha, eu não como. Eu me senti muito mal. Isso eu roubei, roubei mesmo. Não foi troca, roubei. Que coisa horrível isso. Não, você tá ensinando com uma mão de gente. Como é que é? Pega aqui, tum. Para. É, gente, tem que aprender, gente. Quem quer ser ladrão pode aprender mal. Acabei ensinando, acabei ensinando. Não, não tá maravilhoso. Fugiu de casa e voltou em 10 minutos porque queria almoçar? Fugi de casa e ninguém sentiu falta de mim. Eu fui fugir, voltei pra casa e ninguém tinha sentido falta. Ninguém, cara, ninguém. Eu voltei, assim, e aí, chorando. E a mãe, o que foi? Vocês não viram que eu fugi? A gente está com a sua nova filha, aí é a Anne, que você bateu. E a amiga, mas a minha mãe também não sentia falta, não. Eu sempre fugia de casa e voltava porque ela parou de se importar. Aí eu parei de fugir também. Não é que a vida é. Já repetiu de ano, colava em prova, era uma boa aluna. Meu irmão, Blad, ele estudava no meu colégio, na mesma sala. E a gente falava a linguagem de sinais e a gente conseguia fazer... Eu passava a cola pra ele de tudinho. Linguagem de sinais, você já fazia libras? Aham. Eu tô fazendo aula também, sabia? Mesmo? E é difícil, né? Oi? Tudo bem? Eu adoro você. Ah, Juxa. Obrigada. Muito obrigada. O que é isso? Obrigada por vir aqui. Você é rainha. Olha, que lindo. É isso mesmo. E também sei coelho, cavalo, vagina e pau. Xixi. Xixi. Ah, esse é xixi. Sexo oral. Cocô. Quem quer fazer cocô? Número um, número dois. Cuidado que banana é assim, mas mexou a banana é boquete. Eu tenho vários amigos surdos e eu comecei, quando eu tava trabalhando na ONG junto com a minha mãe, eu comecei a fazer pra poder me comunicar. E aí eu aprendi as coisas básicas. É muito legal. Eu faço aula de libras todos os dias com o Jadson, um beijo enorme. E eu queria até trazer ele no especialista, mas eu tenho medo das pessoas, não sei, eu não sei o meu limite ainda em relação a, sabe, o que eu posso fazer piada, o que eu não quero. Porque eu realmente aprendi, porque eu quero falar com os meus amigos surdos. Mas isso é um sinal legal. Você sabe o que que é? Demônio? Não sei. Corno. Então, não seria I, né? I love you. Então, ficaria assim, I love you. Então, eu te amo, na realidade, não é só eu te amo. Eu te aceito com todos os seus defeitos. Então, eu te amo muito mais. Então, pro meu professor de libras, eu te amo. Vai. Não, 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 não. Não estraga. Não, mas foi lindo. É lindo isso, eu vou usar. É. E você já, antigamente, né? Não é agora, tipo, ah, comi hoje de manhã. Já comeu cocô, criança? Eu já comi. Não, eu comi muito nova, não foi agora. Quer dizer, nova, 14 anos, não sei não. Eu comi quando eu era criança, eu comi porque eu confundi. Eu tava comendo um biscoito, um polvilho. É verdade. Mas ele tava com cara de polvilho, o cocô tava com cara de polvilho? Eu tava com fome, Xuxa. Era o que eu tinha ali, era aquele cocô. Você sempre foi muito, muito, muito bonita, né, Xuxa? Não, é de verdade. Você, eu lembro de verdade da primeira vez que eu te via, tipo, Meu Deus, a Xuxa esfrega a mão nela, faz três pedidos. Que era quase, sabe, uma entidade, tipo, Batiza meu filho, pelo amor de Deus, terceiro segredo de... Mas é, porque, tipo, você causava, assim, um... Ela é linda, ela é linda. Tipo, assim, não foi nisso porque isso aí é, sei lá, Codio Hanna cantando Nirvana no jogo. Mas você, sem querer, construiu, por exemplo, um padrão. Que eu sei que você não ficava em busca desse padrão, Mas as pessoas queriam ser altas, loiras, magras, Porque a Xuxa, o maior ícone da TV, era tudo isso. Eu queria ser Paquita e eu achava que eu não era, Só porque eu não era loura. Depois que eu vi que era rosto, meu rosto. E não era isso. Você criou um mundo perfeito pras pessoas. Esse mundo era perfeito pra você? Não. Não porque faltava uma coisa que era liberdade. Eu acho que ninguém pode ter um mundo perfeito se não tiver liberdade. Eu não tinha liberdade nem de falar, às vezes, as coisas que eu queria, Nem de pensar, nem de agir da maneira que eu queria. Quando eu era eu, é quando eu tava dormindo. Seus sonhos são sonhos mirabolantes, hoje em dia, ou são simples? Então, hoje em dia, eu sonho com a minha mãe, Eu sonho muito com criança, porque eu sinto muita falta de criança perto de mim. Ah, cria Clara, Xuxa, me envolve com 15, já formada. Cara, eu queria muito, se você não oferece mais de uma vez, não, cara. Porque eu amo criança. Não, você criou o filho dos outros, né, Xuxa? Você é o Chaves? Eu não sabia qual seria a minha rotina sem vocês. Tô falando do SBT também, tá? Um pouquinho, um beijo pra essa galera que nem tá mais o Chaves lá. E nem ninguém, né? Porque Silvio Santos muda, de repente, nem Silvio Santos tá mais no SBT. Mas, você criou uma galera. E uma galera também cara de pau. Porque a minha tia falou, você vai entrevistar a Xuxa? Eu fui baixinha dela. Eu falei, tinha 75 anos, deixa de ser cara de pau. Que a Xuxa tava lá, você já tinha 90. Agora, sua primeira grande virada, assim, foi o convite pra apresentar um programa infantil na Manchete. O que foi mais difícil pra você? Encarar as câmeras, as crianças, a Manchete, um medo de parar no Pantanal, fazer uma capivara ali. O que te dava mais medo naquele começo? O medo era, eu não sabia como que eu ia lidar com as crianças. Porque eu não sabia o que fazer. E aí, uma vez, eles me mandaram ler um livro e tinha uma criança. E eu comecei a ler o livro, que era Educação Sexual. E a criança levantou o dedo e falou assim, eu já sei como é que o bebê sai. Agora, como é que ele entra? E como é que ele entra? Então, olhei assim pra câmera e falei, ah, gente, eu não nasci pra isso não, cara. É difícil quando a Clara falar, como é que eu nasci? Eu vou falar, ah, mamãe e papai se juntaram. E como é que nasceu o meu irmão? Mamãe traiu o papai. Não sei como é que vai ser pra contar pra Clara. Agora, eu queria saber como é que são os bastidores dos seus programas no quadro. Um beijo pra minha mãe e meu pai pra você. Alguma criança já entrou na nave e falou assim, já, gente, que merda era isso? Não, teve criança grande que já entrou e falou, ela passa por uma nave Iguaçu. E teve uma outra criança que entrou e teve dor de barriga e começou a soltar pum. Dentro da nave? E você soltou também? Eu não, eu tive que abrir a porta pra poder respirar a parte de trás, porque foi bem, ela começou a ficar nervosa de estar lá. E esse cara hoje é Felipe de Lom, até hoje tá bolado, falando, caralho, meu irmão, viu uma parada aqui que eu não sei nem como é que foi. Não, mas tem crianças que são completamente diferentes. Tinha mães que chegavam lá e deixavam as crianças no programa e falavam assim, ó, vou deixar, eram gêmeos, o meu irmão disse, ó, vou deixar meus filhos aqui, eu vou pro shopping, depois eu volto. E ia embora. E você deu dois, dois? Um, amor, achei um. Outra a gente não sabe onde é que tá, não. Não, eles deixavam lá e iam embora. Já tomou esporro de mãe, de criança, que falou, você falou assim com o meu filho, essas coisas, não? Não, não. Já, já tomei esporro pra não tirar foto, o cara começou, eu sabia que você não era nada disso e começou a me xingar. Ah, já teve algumas pessoas. Você quebrou a cara dele, aí quando eu vi eu tava quebrando a costela dele, ele ficou totalmente deformado. Para, tatá. Já mentiu pra criança, falou, fica quietinha que eu te chamo depois e nunca mais chamou e até hoje ela está em casa chorando que você, esperando que você a chame. Aí eu, normalmente, eu não costumo mentir pra criança. Tipo, eu não vou falar que eu tô namorando. Na época eu tava namorando o Ayrton Beckham, eu me lembro disso que a criança... Qual Ayrton? Tô brincando, tô brincando. Aí ele chegou e falou assim, a criança, você tá namorando? Eu tô. Na hora, sabe? Pô, você tem uma paciência, cara. Eu falaria assim, querida, não vai rolar, meu amor. Fuma esse Beckham, vai pra casa. Diz de verdade, eu tenho que apresentar um programa aqui. Não, você tem uma... Você fala tudo com muita coisa. Xuxa, eu dava uma rasteira nessas crianças todas, Xuxa.